Oh glória, o nosso objetivo aqui foi adorar ele, viu irmão? E nós saímos do nosso lar pra adorar o Senhor. Eu quero convidar você pra adorar ele. Pai o que você tem na mão, bote no seu banco aí. Olhe pro teu irmão de semana, vamos adorar essa noite. Olhe pra ele aí irmão de semana, vamos adorar essa noite. Oh glória. Você pode adorar, irmão? Vamos adorar ele. Oh profundidade das riquezas, quanto da sabedoria, quanto do conhecimento, quão insoltáveis, Senhor, são os teus carinhos. E quem conhece a mente desse teu? Não há outro igual a ele, e ninguém já se bateu. Porque por ele, pra ele, são todas as coisas. Você pode, irmão? A ele a glória. 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 E derramente em ti. Amém. Você pode adorar o Senhor, derrotar sua mão, a ele a glória. E graça a ele. Oh glória. Quem conhece a mente desse teu? Não há outro igual a ele. Não há outro igual a ele, e ninguém já se bateu. Porque por ele, pra ele, são todas as coisas. Não há outro igual a ele, não há outro igual a ele. A ele a glória. E derramente em ti. Amém. A ele a glória. Isso é uma glória, a ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. E derramente em ti. Amém. A ele a glória. A ele a glória. E derramente em ti. Amém. Antes de você sentar e mandar uma salva de mãos pra Jesus